Música Olá, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um programa Sala Parlamentar e hoje vamos conversar com o vereador pelo Partido Popular Socialista, o PPS, o Fábio Meirelles, que está no seu primeiro mandato e teve na disputa 2.761 votos. Fábio, seja bem-vindo ao programa Sala Parlamentar, muito bom receber você aqui, tá bom? Eu que agradeço, Tiago, essa rica oportunidade, é uma honra para mim, é honra estar aqui nesse programa e falar com todos os telespectadores e com você. Fábio, que ele é aqui mesmo, ele é de Aracaju, viveu a infância no bairro industrial, mas hoje mora na Soledade. Para que a gente possa começar o programa, Fábio, que tem a oportunidade de contar aos telespectadores um pouco da sua história, né, fora do parlamento, fora da tribuna, para conhecer de fato de quem se trata, né, o Fábio Meirelles. Como foi a sua infância? Conta pra gente. Olha, Tiago, a minha infância, eu nasci no bairro industrial, na Rua Curitiba, meu pai é Tesselão, minha mãe é dona de casa e nós moramos numa vila ali na Rua Curitiba. Em seguida, com cinco anos de idade, fui morar na Julida Pereira Alves e foi uma infância maravilhosa, muito boa. Foi o tempo que verdadeiramente nós poderíamos brincar. Brincava soltando pipa, pião, bola de gude, nós tínhamos a confiança de nossos pais e não tinha tanta bandidagem como hoje tem. As crianças hoje em dia não podem, não tem essa honra de estar brincando com coleguinha na rua e nós tivemos, eu tive essa oportunidade. Bati a bola na prainha, chamada de Pelezinho, lá na futebol de calçada, foi muito bom, a infância foi maravilhosa. Uma infância humilde, mas também cheia de ensinamentos. Cheia de limitações, mas como você bem disse, ensinamentos que eu estou levando para o resto da minha vida, né, como, não só como político, mas como pai de família, como amigo, né, o nosso dia a dia. Porque aquilo que Dona Maria Meirelles, o Senhor Valdemir Jesus da Oliveira passou para mim, eu guardei no fundo do meu coração e com os ensinamentos que eu obtive, eu tenho traçado dia a dia de minha vida, aprendendo cada dia mais. Mas a base do meu ensinamento veio dos meus pais. E você lembra de situações importantes que até hoje estão guardadinhas na sua memória, de quando seus pais passavam esses ensinamentos para você? Olha, eu me lembro de um fato, né, que eu tinha cerca de 10, 8, 9 anos, e meu pai disse para mim o seguinte, olha, você tirou nota baixa no colégio, você não vai brincar de bola hoje. Eu disse, tá certo, pai, eu sempre me relacionei assim com ele, né, pai, mãe, tá bom, isso, tá bom, pai, eu não vou. Mas sabe, aí meu pai foi descansar, ele trabalhava a noite toda, das 22 às 6 da manhã, aí ele foi dormir à tarde, almoçou, foi dormir. Aí eu achei de desobedecer. Fui jogar bola, quando eu cheguei ele estava onde? No portão, me esperando com um baita sorriso. Que sorriso que nada, rapaz. Ele me aguardou no portão, assim, foi o que eu lhe disse, rapazinho, vá tomar banho, se graças a Deus é só tomar banho, tá tranquilo. Quando eu me molhei, fui tomar banho, disse, faça avô agora. Aí, deu uma corrigidazinha, que hoje em dia não se pode falar nisso, mas eu falo porque eu fui corrigido por meu pai. E nem por isso você está traumatizado. Não, fui corrigido por minha mãe, fui corrigido por minha avó, eu não era traquinho não, mas quando necessário eles me corrigiam. Fui corrigido, não sou revoltado, não sou rebelde e ao contrário. Eu agradeço a meu pai, agradeço a minha mãe, aos meus avós, que me disciplinaram, que me ensinaram, só me disciplinavam quando era necessário, extremo. Porque um filho desobedeceu um pai e uma mãe é extremo. E hoje, trago aqui para minha filha, hoje eu sou pai de Dona Rebeca, de 14 anos, né? Que é Dona Ita, ela está com alguns meses aí, sete meses de gestação do Fábio Júnior. E eu trago isso para meus filhos. Eu não, na verdade, Tiago, eu não tenho necessidade de bater a minha filha. E a gente pensa assim, Fábio, e volta um pouquinho no tempo, você não é, tem 40 anos, é novo, digamos que está na flor da idade agora, começando, e agora como vereador. E a gente pensa, não tem muito tempo, né? E os pais, os filhos respeitavam mais os pais, respeitavam os avós. Coisa que hoje em dia é muito difícil encontrar. A gente vê filho respondendo pai e mãe, respondendo avô e avó. Perdeu aquele respeito, aquele afeto de família, né? É uma situação que a gente observa que as famílias, e você que teve esse ensinamento, né? Todo esse cuidado durante a infância, coloca da mesma forma essa educação dentro da sua casa, né? E vê os resultados. Seus filhos não são traumatizados, você não é traumatizado. Porque a disciplina existia, né? Mas, claro, né? Com limite, pancada também não resolve nada. Mas o respeito, acima de tudo. Perfeito. E é como você bem disse, não sou traumatizado, não carrego nenhum sentimento, a não ser o de amor e o de reconhecimento aos meus pais, aos meus avós, aos meus familiares, que tanto me amam, que tanto me amaram, que me corrigiram e me fizeram hoje o homem que eu sou. Hoje eu aprendi a dar um bom dia e um boa tarde a um senhor, a senhora que passa na rua sem conhecer, por causa dos meus pais. Respeite eles, não são seus parentes, mas respeite pela idade deles. E eu não entendo, respeito essa questão da psicologia, desse ensinamento, né? A questão do ensino hoje. Até dos próprios pais, as atitudes deles. Mas não concordo. Eu concordo que o pai que ama é aquele pai que diz o seguinte, você vai ter aqui, filho, minha filha. Mas passou daqui, não. Você vai ser corrigido. Vou colocar você de castigo. Você não vai brincar hoje. Você vai ficar, vai você ser a esse direito seu aqui, momentaneamente. Mas ele vai reconhecer que é amor. Porque aquele mesmo pai que corrigiu é aquele pai que vai acariciar. E vai, filho, estou aqui. Estou ensinando a você até onde você pode ir. E Fábio Meirelles na escola, como era? Gostava de estudar, brincava um pouquinho, era cobrado pelos professores. Conta pra gente. Olha, eu, Rebeca, hoje, minha filha, ela puxou muito a mim. Ela é muito carismática com os professores. Então, assim, Fábio Meirelles era aquele que conquistava os professores. Cinco, seis, sete, oito anos, eu dominava. Os professores era o maior xodó comigo. Era o popular da escola. Mas, meu amigo, eu conversava demais. Meu Deus do céu. Vai ver que surgiu aí já um políticozinho na escola. Eu acredito que eu desenvolvi essa situação, esse fácil diálogo, por ser filho único. E, assim, eu tinha que encontrar amigos fora. Quando eu chegava no colégio, pronto, aí eu estava numa festa. Aí eu queria conversar com o professor, mas Fábio, meu filho, Fábio Meirelles, preste atenção. Ou o professor me perdoe. Aí, ali já. Não, não, meu filho, está bom. E, assim, voltando a falar sobre o respeito e os professores, era a extensão da minha família. Eram autoridades. Ah, os meus pais sempre diziam o seguinte, meu pai e minha mãe. Diziam, olha, lá no colégio, respeite a eles como você me respeita aqui em casa. Pronto. Eu nunca na vida faltei com respeito com o professor. Nem posso, nem podia fazer e nem fiz. Então, assim, o Fábio Meirelles era aquele... Não era um estudioso, não. Não vou dizer que eu era estudioso. Mas, assim, tive uma base boa no colégio Frenha Selmo. É um colégio daqui do Santo Antônio. Isso ali na João Ribeiro. Na João Ribeiro. Na João Ribeiro, é. Dona Senira, falecia a Dona Senira. Quando ela gritava, Fábio Meirelles, fui, Dona Senira, estou aqui. Então, assim, mas... A posterior, eu fui estudar no Castelo Branco, o antigo Castelo Branco, que hoje mudou de nome, né? Depois, passei a estudar no Dom Luciano e Costa Silva. Mas a minha memória, o meu carinho maior é guardado, não desmerecendo os demais. Sim. Com o Castelo Branco e com o Frenha Selmo. Qual era o sonho de criança que você tinha? Olha, meu sonho é ser jogador de futebol. Ah, não tenha dúvida disso. Sempre fui muito esforçado. Para isso aí, você não tirava minha atenção. Sempre fui muito dedicado. Isso não quer dizer que eu era bom de bola, não. Eu era esforçado. Existe uma diferença entre gostar de jogar futebol e ser bom de bola, né? Eu não desisto nunca. Eu sou brasileiro. Então, assim, eu... Olha, comecei no meio de campo, fui para zagueiro, depois fui para goleiro, só sei que eu não parava. Então, assim, mas eu sempre tive um sonho de ser jogador de futebol. Sempre rodeado de muitos amigos, Fábio? Muitos amigos. Eu era muito amigueiro. Eu, para você ter uma ideia, eu morei 24 anos no bairro industrial, 27 anos, desculpe, no bairro industrial. Para que eu saísse do bairro industrial foi muito difícil. Porque eu não tinha só deixado os meus pais, mas tinha deixado um leque de amigos que a gente cresceu jogando bola na prainha, bola de gude, pimbarra. Então, assim, para alguns é tranquilo. Ah, eu vou sair normal. Para mim, não. Aquela situação que eu acabei de dizer. Veja, por ser filho único, eu ia para a rua para conquistar amigos, para fazer irmãos que eu não tinha em casa. Então, eu senti muito, né? Essa saída do bairro industrial, ao qual eu vivi 27 anos da minha vida, mas... Que bacana, viu? E é bom saber, Fábio, que você mantém essas raízes, né? Você é da Zona Norte, né? É dos bairros periféricos aqui de Sergipe, de Aracaju, mas permanece, né? Mesmo estando na condição de vereador de Aracaju, mas faz questão de estar próximo do seu povo. Eu saí do bairro industrial e fui morar na Soledade. A minha sogra nos deu um terreno e nós construímos. E chegando lá, eu disse, meu Deus, saí de um bairro que eu cresci lá e estou aqui agora no bairro Soledade. Não tem nada e comecei a observar a dificuldade. Foi daí que Deus falou no meu coração que muito poderia produzir por aquele bairro. E graças a Deus, hoje eu ganhei a eleição dia 2 de outubro de 2016. E um fator que as pessoas colocavam muito, tentavam imputar na cabeça das pessoas para que não votassem em mim, era essa situação de que eu ia ganhar a eleição e ia sair do bairro. Então, assim, eu disse, olha, veja, eu não tenho culpa, eu não vou pagar pelos outros, mas eu sou homem de palavra e eu não vou ficar no bairro por esforço. Eu vou permanecer no bairro porque eu não nasci aqui, mas passei a amar o bairro Soledade. E eu quero modificar essa realidade dura e cruel, que políticos iam para Soledade apenas para captar votos, saiam, deixavam aquele bairro, aquela região e só voltavam daqui a dois anos ou quatro anos. E hoje eu permaneço morando lá, volto a dizer, não por esforço, mas por um privilégio em morar naquela localidade. E não é só a questão do bairro Soledade, como você bem disse, os bairros mais pobres de Aracaju, que precisam de mais atenção do poder público, são os primeiros a ser frequentados por políticos em vésperas de eleição. Perfeito. E a gente observa que o bairro Soledade, assim como tantos outros bairros, precisam de um cuidado, de uma atenção maior com as pessoas, principalmente dos políticos. E hoje você estando dentro daquela comunidade é um representante muito forte deles. E eles veem em você a esperança de que aquele bairro possa se tornar cada vez mais atrativo para quem vive lá, mais seguro para quem transita naquelas ruas. Não é isso? É uma realidade nova para os moradores. O bairro Soledade é um dos menores bairros, um dos mais pobres de Aracaju. E nós lutamos e conseguimos mudar toda uma perspectiva negativa contra nós. Mas não pode, não vai, não consegue. E graças a Deus, os moradores de Aracaju, em especial os moradores do bairro Soledade, me deram essa oportunidade. E pode ter certeza, coisas boas vêm por aí no nosso bairro. Então vamos começar a entrar nesse assunto da questão do bairro Soledade. Vamos lá. O que é que você hoje observa que é necessário ser modificado? O que é que você observa que a gente precisa fazer para ajudar a população daquela região? Veja, a realidade do bairro Soledade, hoje ela tem seis loteamentos. Todos sem drenagem, sem pavimentação. Não tem um, para você entender o tempo que se perdeu o bairro Soledade sem um representante. E hoje a nossa luta, que na verdade não é de hoje, já vem de anos. Esses 13 anos, 12, 13 anos que nós moramos lá. A gente já vem percorrendo prefeitura, estado, porque existe um acanal que é onde deságua a água de Euclides Figueiredo, que aqueles loteamentos, inclusive o meu, que eu moro, Jardim Bahia, ele é inundado. A última vez que ele foi inundado, foi em 2015 ou 2016, deu água acima do meu joelho. Eu tive que colocar a minha filha no colo, com a minha esposa tremula, chorando, e colocar na casa de um vizinho, que tem uma casa de andar. Fiquei tranquilo. E isso aconteceu quando? Isso aconteceu agora, 2015, 2016. E assim, já há anos que acontece, agora a última foi nessa fase, e é uma humilhação terrível. Aí você pergunta para mim, Fabio, e o que é necessário? É necessário fazer a drenagem do canal que margeu o loteamento de Jardim Bahia, dar prosseguimento dele, e que infelizmente nós encontramos alguns obstáculos de alguns maus homens públicos que estiveram à frente da DEMA, que não permitiram que a prefeitura pudesse atuar naquela área. Mas hoje, graças a Deus, através do nosso mandato, com a força do nosso mandato, que é colocada exclusivamente nessa situação para resolver a questão do bairro de Soledade, nós demos uma pressão, vamos dizer assim, de uma forma cordial, no prefeito Edvaldo Nogueira, para que ele acelere. Então, como a DEMA é um órgão do Estado, o prefeito, como é parceiro do governador, pediu ao governador, o governador está acelerando essa situação, e já fizemos um paliativo de 10 metros. Você tem uma ideia, desafogou tudo. Chove, a água bate, mas escorre. Escoa com facilidade. 10 metros. 10 metros apenas de problema resolvido. Problema resolvido. E eu ganhei a eleição, eu disse, meu Deus, ganhei a eleição, isso é maravilhoso. Isso é você nadar contra a maré. Mas, o que adianta eu ganhar a eleição, eu, Fábio Meiraz, ganhar a eleição e a Soledade não mudar? Então, vendo a dificuldade do país, do Estado, com essa situação financeira, nós, percorrendo a campanha de segundo turno, o senador Valadares, ele esteve no bairro e disse, olha, eu vou colocar uma emenda impositiva de bancada de 100 milhões para a infraestrutura Paracaju. e a Soledade vai ser incluída nisso. Isso nos deu uma alegria tremenda. Mas, se deu a eleição, o prefeito Edivaldo Nogueira ganhou a eleição, e nós fomos pressionar, como eu falei há pouco instante. E o prefeito Edivaldo Nogueira disse, olha, Fábio, vamos sentar para conversar em relação ao bairro Soledade. Hoje, o prefeito já anunciou, já é público, todos já conhecem. Ele fez uma reunião para colocar onde seriam investidos 63 milhões de reais, que é dessa emenda impositiva do Congresso Nacional. Ele disse, eu quero dizer que o bairro Soledade, loteamento de Jardim Bahia e demais loteamentos do bairro Soledade, promessa com o vereador Fábio Meirelles, a posterior à eleição, vai ser cumprida. Então, estamos colocando agora, nesses 63 milhões de reais, os loteamentos. Veja, Isabel Martins, Santa Catarina, Moema Meire, perdão, Monte Belo, Porto do Gringo, Rosa do Sol e o Jardim Bahia. Seis loteamentos que nunca foi lembrado por nenhum gestor, quer seja ele do Estado, quer seja ele o governador do Estado, o prefeito de Aracaju, nunca foi lembrado do bairro Soledade. E hoje, graças a Deus, o bairro Soledade vai ser o bairro que vai receber um dos maiores investimentos, proporcionalmente falando, dessas emendas de 63 milhões de reais. Você teria que ir para a Soledade mesmo, para ter toda essa força e essa luta para conseguir devolver a dignidade, né? Porque hoje a gente observa, as pessoas vivem com suas famílias em situações muitas vezes desagradáveis, sem nenhum tipo de dignidade. Não é possível que hoje, no século XXI, nesse tempo de avanço tecnológico, desse avanço mesmo, que eu falo da infraestrutura, da tecnologia, ir se viver ainda na lama, sem nenhum tipo de saneamento, de drenagem. Não é possível mais que isso exista. E você teve essa missão de ir para a Soledade, é aquela coisa, né? É o destino para que essas coisas pudessem ter mais forças e pudessem ser resolvidas. Nós vamos dar um breve intervalo, Fábio, daqui a pouquinho a gente volta dando mais informações sobre a sua vida, sobre a sua história, falando até, inclusive, um pouco do seu casamento, da dona Ítala, né? Vamos lá. Dessa convivência com ela dentro de casa, tá bom? Então, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no seu programa Sala Parlamentar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho